E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais em minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Rocha! Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio Ficou lembranças boas da memória Você foi importante demais em minha vida É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu parei de seguir você Me bloqueia pra você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Eu não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena O que não vale é você E agora que te superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A tua amiga cuidou por você Cuidou, cuidou, cuidou Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Eu não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena O que não vale é você E agora que te superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo o que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo A tua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou por você E quando tu errou comigo A tua amiga cuidou Cuidou, 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 cuidou Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade só queria gente Enganou todo o mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Queimei a língua com um beijo seu Saudade de sentir o seu corpinho no meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finge que te esqueceu Pra não ficar carente Na verdade só queria gente Enganou todo o mundo Exceto o meu coração Cada te amo que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não Ele grita não ama não O fígado já derreteu Desse jeito Joga, 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 joga Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que nem a língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava Era eu que só raparigava Fui eu Que nem a língua com um beijo seu Saudade de sentir o seu pompil no meu Repetor mais gostoso Fui eu Que nem a língua com um beijo seu Paulinho CDs, o melhor da música você encontra aqui Arroxi, mexe Pode ir, bebê, já superei você Saquei meu parceiro e o RP, pro padrão, tamo junto Cliano, cuidando do meu sorriso Vai de uma vez, não toque mais Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai de uma vez, não toque mais Vai de uma vez, não volte mais Vai de uma vez, não volte mais Você me usou, você mentiu E assim E assim Não te quero mais Agora chegou minha vez E assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais 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 A minha intuição não falha É claro que eu vou sofrer É claro que eu não tava errado O beijo esfriou A cama congelou Sou tu e prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Vai, me diz Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Errei que tem outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Ei, tem outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou eu, o homem mais foda do planeta A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu amor Vem, joga, joga, joga E vai, me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija, ei, tem outra cama só pra você ter certeza Vai, me troca, beija outra boca só pra ver rocha E vai, me beija, ei, tem outra cama só pra você ter certeza Que eu sou eu, o homem mais foda do planeta Sucesso, Mário Fernandes! Vai, rocha, amigo, o showzinho, vem! Na segue dele! Vai, cabra! Arrocha e mexe! Arrocha! Eu não sou do tipo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o princípio encantado Do quanto de fada que eu fui fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu não sou do tipo pra ninguém Cê espera o quê? Cê espera o quê? E como que eu vou ser o príncipe cantado O conto de fadas que eu fui fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Mas no repertório Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Isso é Flávia Araújo É pra tocar no paredão Joga pra cima Olha aqui, ela tá soltinha, louca na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que caindo para Ô menina safada, deixa louca de tesão Ela tá soltinha, louca na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que caindo para Ô menina safada, deixa louca de tesão Olha aqui, ela tá soltinha, louca na quebrada Rebolando a rapa, essa mina é sensação E com as amiguinhas, que caindo para Ô menina safada, deixa louca de tesão Ela tá soltinha, é uma banda Chama Olha aqui, com as amiguinhas, que caindo para Ô menina safada, deixa louca de tesão Carro e G Esportes E passando rolo e tamo junto Jogar pra cima do HBS Passando voando, grato com a valente, tamo junto Isso é clavilar, é louca de tesão Inscreva-se no canal, Paulinho CDs Mais uma pra tocar no paredão Na percussão, ele Henrique Joga pra cima, né? Vou brotar na frita, não venha Pega a visão Tipo das mania Vou chegar baladão Em menos de minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar E fazer o Edel Eu vou brotar, pegar a linha e pegar a visão Tipo das mania Vou chegar baladão Em menos de minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar E fazer o Edel Primeiro tu é bola Depois sentar no prão Cadê o estúdio? Primeiro tu é bola Depois sentar no prão Cadê o estúdio? Cadê o estúdio? Cadê o estúdio? Primeiro tu é bola Depois sentar no prão Eu vou brotar na frita, não venha Pega a visão Tipo das mania Vou chegar baladão Em menos de minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catucar E fazer o Edel Eu vou brotar na frita, não venha Pega a visão Tipo das mania Não chega a bola não, em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Eu vou te catupar e fazer o ego Primeiro tu é bola, depois sentar no pé 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 Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Olha que quase o sol chegar Venha me encontrar, seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, eu vou me entregar O seu sorriso é o pé e o pé estrela E quando o sol raiar, venha me encontrar A barra começou e o deseiro vai rolar Aumenta o paredão e desce até o chão Quando toca o paredão e desce até o chão É pra tocar no paredão Arriba! Seu sorriso é o pé, venha me encontrar Seu sorriso é o pé do que eu preciso Venha me abraçar, eu vou me encontrar Seu sorriso é o pé do que eu preciso Olha que quase o sol chegar Venha me encontrar, seu sorriso é tudo o que eu preciso Venha me abraçar, eu vou me entregar O seu sorriso é o pé e o pé estrela E quando o sol raiar, venha me encontrar A barra começou e o deseiro vai rolar Aumenta o paredão e desce até o chão Quando toca o piseiro e desce Chama! Chama! A bomba! Deu a banda! Eita pau! Chama! Seu sorriso é o pé do que eu preciso Venha me abraçar, eu vou me imaginar Seu sorriso é o pé do que eu preciso A barra começou e desce até o chão Coloca o sol! C пpedor Henrique! Toca a boga! Toca a boga! Quero versesen o pé do que eu preciso O melhor do paredão 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 O melhor do paredão